Espero que esta mensagem encontre você cheio de energia e com o coração aberto para receber um pouco de otimismo e inspiração. Hoje, quero lembrá-lo de que a vida é uma jornada repleta de desafios, mas também de oportunidades maravilhosas. Em momentos de meditação, é fácil perder a esperança e se sentir desanimado. No entanto, quero saber que cada obstáculo que enfrentamos traz consigo uma chance de crescimento e aprendizado. Mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar uma luz brilhante que nos guia para um futuro melhor. Lembre-se de que você é uma pessoa incrível, com habilidades e talentos únicos. Há um mundo de possibilidades esperando por você, pronto para receber suas ideias. Nunca subestime o poder que você tem de fazer a diferença, não importa quão pequena ela possa parecer. Às vezes, o otimismo não é apenas acreditar que tudo dará certo, mas sim ter coragem de seguir em frente mesmo quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis. Acredite em si mesmo e no seu potencial para superar qualquer desafio que surja no seu caminho. Além disso, lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. Ao seu redor, existem pessoas que se importam com você e desejam vê-lo prosperar. Procure apoio e compartilhe suas alegrias e dificuldades com aqueles que estão ao seu lado, pessoas que estão contigo nas horas boas e nas horas ruins. Juntos, podemos construir uma rede de apoio que nos impulsiona e nos fortalece. Então, hoje, escolha o otimismo. Escolha acreditar na beleza da vida e nas oportunidades que se apresentam. Lembre-se de que cada dia é uma nova chance de recomeçar, de fazer algo extraordinário e de buscar a felicidade. Acredite em você e no seu potencial para criar um futuro brilhante. Mantenha seu coração aberto, sua mente positiva e sua experiência inabalável. Descarte as pessoas pessimistas, arrogantes e de baixo astral. O mundo está cheio de maravilhas esperando para serem descobertas por você. Lembre-se sempre você é um escolhido de Deus e seu sucesso virá com toda certeza. Eu, apóstolo Edson Brough, estou torcendo por sua vitória. Deus lhe abençoe e te guarde.